Teve algumas ocorrências, teve até no serviço passado, tem uma situação nos cachorros, nos pitbulls e geralmente está acontecendo com mais frequência. Eu trabalho aqui já há uns 7 anos e de um tempo para cá está tendo muita situação de pitbull solto e é perigoso porque eles atacam cachorros menores, até às vezes é perigoso pegar uma criança que está na rua, então o cidadão que tem cachorro desse porte que é o pitbull tem que tomar muito cuidado para eles não saírem para a rua. Agora, no final de semana, como que foi esses trabalhos da Polícia Militar? Então, no final de semana, na sexta-feira teve uma situação de Maria da Penha, uma situação de um padrasto com a esposa lá, deu problema, aí acabou que teve que levar para a delegacia. Aí no sábado teve uma situação de apreensão de uma arma, calibre .38, com 8 munições intactas, numa abordagem ao veículo, foi constatado que o cidadão conduzido lá estava com a arma no veículo, então foi levado para a delegacia e registrado a ocorrência. Agora é sempre importante deixar claro essa questão de porte de arma, né, o sargento? A gente percebe que nós estamos em uma cidade que tem muitas fazendas, muitas pessoas acabam tendo essas armas de forma ilegal e é sempre importante essa conscientização. Sim, as pessoas ainda insistem, né, de ficar andando armada, é um perigo para elas mesmas e para as outras pessoas que transitam, né, porque às vezes ainda acontece uma discussão no trânsito, a pessoa se exalta e vai querer fazer o uso do armamento para tirar a vida do outro. Agora o sargento da Polícia Militar que está aí a serviço da nossa sociedade, qualquer coisa que acontecer, entrar em contato com a polícia? Sim, pode entrar em contato com a polícia, qualquer dúvida, qualquer situação de ocorrência, pode entrar em contato 24 horas com a Polícia Militar de Alto Garso que vai atender da melhor forma possível.